Olá, meninada! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem! Hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual será o tema da nossa aula hoje, hein? Quem adivinha? Preparamos tantas novidades para vocês. Deixe-me ver por onde que eu vou começar. Já sei. Que tal primeiro beber água? É, eu estou com um pouco de sede. Posso beber água primeiro, meninada? Vocês gostam de beber água? Ai... Hum... Quando a gente está com sede, o que será que a gente precisa beber? Tem gente que diz que refrigerante é bom para matar a sede. Hum, não sei. Será que suco? Será que... Ou a gente precisa beber água mesmo? Por que precisamos beber água? Quem sabe a resposta? Ah, eu fiquei curiosa pensando nessa pergunta. E sabe quem eu convidei? Eu convidei a turma dos super curiosos para responder essa pergunta. Isso mesmo. Que tal a gente convidá-los agora para explicar para a gente melhor por que precisamos beber água? Isso mesmo. Vamos lá? É, depois de acordar dá uma sede, não dá? Mas a gente precisa beber água o dia todo. Não só quando bater a sede, sabia? Afinal, por que será que a gente precisa beber tanta água? Você sabia que mais da metade do nosso corpo é formado por água? Ela também ajuda a eliminar do nosso corpo aquilo que pode fazer mal. Você sabia que a cor do seu xixi pode dizer se você está bebendo pouca ou bastante água? Quanto mais clarinho for o seu xixi, melhor sua saúde. A água também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Em dias quentes, nosso corpo transpira mais para diminuir a temperatura. Com isso, perdemos líquidos. E para repor esses líquidos, precisamos beber mais água. As crianças precisam tomar aproximadamente oito copos de água por dia ou um litro e meio. Ah, sabe outra coisa que vale lembrar também? A água é água. Os sucos, refrigerantes e outras bebidas podem ter açúcar e calorias que prejudicam o seu corpo. Sempre prefira beber água pura e o seu corpo vai agradecer muito. Quanta coisa importante a água faz, né? E falar tanto me deu uma sede. Já estou indo lá beber o meu copo de água. Até a próxima Super Curiosos. Tchau! O porquê que precisamos beber água. Nossa, muito importante, não é? E não vale substituir a água por outro líquido. Vocês ouviram, não é? Suco, refrigerante, não são essenciais. Então, assim, a gente precisa pensar que a água é o líquido mais importante. E vocês perceberam quanto a gente precisa beber? As crianças precisam beber um litro e meio de água por dia, que equivale a oito copos de água. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vale contar, meninada. Vamos, vocês contam e me contam depois quem é que está cumprindo com esse combinado. Mas, afinal, para que serve a água, hein, meninada? Será que a água só serve para beber? Onde é que vocês utilizam a água na casa de vocês? Quem é que sabe? Hum? Ai, deixe-me lembrar. Lá na minha casa, a gente utiliza água em muitos e muitos momentos. Hum, água para lavar os pratos. Água para tomar banho. Água para lavar as roupas. Hum, água para limpar o chão da casa, fazer a limpeza. O que mais, hein, meninada? Deixe-me pensar. Que tal a gente assistir outro vídeo contando para a gente como devemos utilizar a água na nossa casa? Vamos lá? Olá, hoje nós iremos falar sobre a água. A água é muito importante para todos os seres vivos do planeta. Nós utilizamos a água em diversas situações. Pense bem, como você utiliza a água aí na sua casa? Tá? E a gente coloca de novo. Olá! Hoje nós iremos falar sobre a água. A água é muito importante para todos os seres vivos do planeta. Nós utilizamos a água em diversas situações. Pense bem, como você utiliza a água aí na sua casa? Parabéns! Agora, vamos juntos descobrir mais utilidades da água. A água serve para tomar banho. A água serve para tomar banho. Escovar os dentes. Beber. Cozinhar. 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 Regar as plantas. Nadar. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar roupas. Limpar a nossa casa. Lavar roupas. E também para a sobrevivência dos animais. Viu só? A água é muito importante para a nossa vida. Por isso, devemos utilizá-la sem desperdício. Não deixe a torneira aberta. Vamos cuidar da nossa água? Então, meninada, vocês aprenderam sobre a utilidade da água? Nossa! Vocês sabiam que os animais também precisam da água? Pois é, meninada. Os animais que vivem nela, claro. E todos os outros animais que também precisam da água quando sentem sede. Que também precisam beber água. E na nossa casa? Ai, quantas coisas nós fazemos em nossa casa que precisamos da água. Vocês sabiam que enquanto a gente estava aqui conversando e assistindo esse vídeo, eu recebi um vídeo de um amigo professor. Professor Wellington. Ele é professor da meninada lá da escola municipal Félida Soares Rocha. Isso! E essas crianças estavam estudando sobre como que a gente precisa utilizar essa água de forma consciente. Isso mesmo! Evitando desperdício. É! Na hora que for lavar as mãos, a gente ensabou as mãos, fecha a torneira, depois abre para enxaguar. Isso mesmo! Nada de ficar lavando a calçada da casa com a mangueira ligada e aquela água derramando, derramando o dia todo. Como que faz, então, para a gente proteger e cuidar da nossa água? Da água! Isso mesmo! A água que tem na nossa cidade, nos rios, nas lagoas. Isso! E a turminha da Félida vai ensinar para a gente. Vamos aprender? Eu vou colocar aqui o vídeo que eles falam sobre isso. É um vídeo muito bacana, porque é um vídeo de uma musiquinha que eles aprenderam a cantar. Vamos lá, meninada! Olha, tá difícil viver com tanta poluição Na princesa do sertão Olha, para um pouco pra pensar Nossa água se acabando Pois você não quer cuidar As lagoas aterradas Em pró de moradia É da lagoa que vem a água Que você bebe todo dia O nosso rio já fit Vive sem respiração Com tanta esdoto canalizado No centro do céu Eu preciso de você Para juntos combater Contra a poluição Vamos juntos Vamos juntos alugar Nossa água preservar Que o futuro melhora As lagoas aterradas Em pró de moradia Em pró de moradia É da lagoa que vem a água Que você bebe todo dia O nosso rio já fit Vive sem respiração Com tanta esdoto canalizado O centro do céu Eu preciso de você Para juntos combater Contra a poluição Vamos juntos alugar Nossa água preservar Que o futuro melhora Eu preciso de você Para juntos combater Contra a poluição Vamos juntos alugar Nossa água preservar Que o futuro melhora E aí meninada Aprenderam com o pessoal Lá da Célida Soares Eles estão de parabéns Não é? Muito bacana mesmo A música que elas cantaram Gravaram E nos ensinaram A proteger o nosso rio As lagoas da nossa cidade Vamos pensar melhor Antes de jogar lixo no chão Antes de desperdiçar a água E é com essa mensagem Que a gente termina a nossa aula Aprendemos muito, não foi? Até a próxima pessoal Tchau, tchau